Hello maravilhosa! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje a gente vai falar um pouquinho pra você, Lash Designer, empresária, designer de sobrancelhas, empresária, micropigmentadora, que já está começando a pensar em ter equipe, como que vai funcionar essa questão de porcentagem. Primeiramente, vocês estão vendo aqui que eu estou com o meu fiel escudeiro, hoje ele está muito bonitinho, então deixa eu mostrar que hoje você está de muito mais de conta que você acabou de chegar do pet, que agora você está querendo ficar famoso, então a gente precisa botar você aqui, né? Pra quem já assistiu os outros vídeos do canal, sabe que eles aqui ficam aqui ao redor de mim enquanto eu vou fazendo o vídeo, tá? Então, vamos voltar pro que interessa, que é o nosso assunto sobre contratação e porcentagem. Primeira coisa que a gente precisa falar é que... Falei que ia ficar quietinho só porque eu falei e você... Né? Lógico, tem que arrumar primeiro, né? Pra você sentar. Aí a gente vai falar sobre contratação e porcentagem. Primeiramente, qual é o momento certo pra você começar e pensar em contratar uma parceira pra você ter na sua equipe, tá? Minha sugestão sempre, quando eu falo com as minhas alunas de vetoria, é você começar a pensar em contratar quando a tua agenda já estiver cheia. Você já tem uma agenda já que você está deixando de atender clientes, você não está conseguindo se dedicar a outras coisas na tua carreira, como, por exemplo, organizar seus cursos, criar conteúdo, escalar o teu negócio e aí você precisa ter uma menina pra te ajudar ali com os clientes, pra que você possa se ausentar ou simplesmente porque você quer atender as suas clientes e não quer perder clientes novas que estão chegando, tá? Então esse é o momento exato pra você começar a contratar se você é uma profissional que já está sentindo essa demanda, tá bom? Agora, outra coisa que a gente precisa conversar que é sobre comissionamento. A grande dúvida do mercado é quanto eu pago de comissão. Tudo vai depender se você é uma profissional, uma empresária, na verdade, que vai se propor a oferecer pra sua parceira todos os materiais, descartáveis, cola, fio, tinta, sei lá, dependendo do nicho que você está inserido, o que você vai oferecer ali pra sua parceira. Se você é uma profissional que quer você ter controle de todas as marcas que a profissional está colocando em contato com o cliente, a comissão vai ser a maior parte para você e a menor parte para parceiro. Se você é uma profissional que não quer ter esse problema de ter que estar mantendo o estoque, ter que estar usando seu capital de giro pra poder comprar material, você vai pagar, você vai ganhar a menor parte, tá? A menor cota parte. Então como que ficaria esse comissionamento? Se você der o material, normalmente o comissionamento fica entre 70% e 60% pra você, dono da empresa. Se você não der o material, você vai ter aí a menor cota parte, que vai ser de 30% ou 40%, tá? A maior parte do mercado trabalha com esses comissionamentos. Que é, eu tô pagando 50% pra minha parceira e eu tô dando o material. Você tá tendo uma sócia e não a parceira. Porque você tá pagando todo o material e você tá deixando 50% do que você ganha ali com ela. Ela tá só chegando pra trabalhar, o cliente é teu, todo o resto é responsabilidade tua e ela tá só chegando pra trabalhar e tá ganhando 50%. Você tem uma sócia no teu negócio, você entende? Uma pessoa que participa ali e ganha 50% do que entra de lucro, ela não é tua parceira, ela é tua sócia. Agora, o contrário. Se a menina, ela compra o material dela e você tá pagando 50% pra ela, ela tá ganhando ainda pouco, tá? Nesse caso, inverte um pouquinho. Por quê? Porque o certo seria ela ganhar 30% ou 40%. Então, só pra você entender nesse quesito porcentagem. Agora, entrando no terceiro ponto do nosso vídeo aqui, que é a parte legal. MEI não pode ter MEI na sua empresa, tá? Você só pode contratar uma outra MEI se você for uma microempresária, uma microempreendedora. É uma outra qualificação, tá? Você deixa de ser uma empreendedora individual, você deixa de ser um MEI e passa a ser uma microempresária, uma microempreendedora dentro do simples, do regime de simples nacional. Então, que fique claro pra você. Quero ter uma parceira do meu negócio? Você já não vai mais poder ser MEI. Você vai ter que procurar um escritório de contabilidade, você vai ter que fazer esse trâmite de deixar a tua empresa, deixar de ser um empreendedor individual, você deixar de ser um empreendedor individual e de você entrar dentro do regime de simples nacional, que é uma outra tributação, é diferente, e aí você vai precisar de um contador. Então, fica essas dicas aí pra você que já pretende começar a contratar. E se você quer aprender mais sobre tudo que envolve o universo de uma empreendedora da beleza, eu tenho uma mentoria chamada Mentoria Além da Técnica, que a gente chama carinhosamente de mate, que é uma mentoria que acontece durante quatro meses, uma vez por semana, na última turma, a gente fez todas as quartas-feiras de manhã, onde você vai ter temas relacionados a finanças, empreendedorismo e tudo mais. Se você quer saber mais sobre essa mentoria, aqui embaixo tem um link que tem uma lista de espera e você pode já colocar seu nome na lista de espera, porque ela abre somente duas vezes no ano. Então, se você quiser ser uma aluna mentorada por mim, e por outros profissionais que vão te ajudar nessa sua carreira de empreendedora, é só você preencher o formulário aqui embaixo, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida sobre esse tema, comenta aqui embaixo que eu posso transformar a sua dúvida em um outro vídeo e você me ajuda a eu te ajudar. E você também dá ideias de conteúdo aqui pra esse canal, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.